Imagine um mundo onde seres espirituais exercem uma influência poderosa sobre seres humanos, levando-os a realizar ações que parecem impossíveis. Este é um universo onde a fronteira entre o tangível e o intangível se dissolve, e as consequências das possessões espirituais se revelam de forma marcante. Em casos de possessão, testemunhamos indivíduos sendo conduzidos a extremos e realizando ações que jamais fariam em circunstâncias normais. Eles se tornam instrumentos, marionetes das vontades dos seres espirituais, executando julgamentos divinos. A Bíblia, nossa fonte de sabedoria ancestral, nos conta histórias que iluminam esse fenômeno extraordinário. Por exemplo, no livro de 2 Samuel, capítulo 24, versículos de 15 a 17, um anjo é enviado para desencadear uma praga sobre Israel como resultado de um pecado. Este incidente lança luz sobre o papel crucial dos seres espirituais em orquestrar a justiça divina, e nos alerta para as sérias implicações das ações humanas no mundo espiritual. Os seres espirituais do reino têm uma habilidade única, obscurecer a luz radiante do Evangelho para muitos que habitam nesta terra. Sua influência sutil envolve verdades espirituais que ficam além do véu da compreensão humana, tornando árduo para alguns perceberem ou aceitarem a mensagem de salvação. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, encontramos um insight intrigante. Em quem o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Essa passagem ressalta como as forças espirituais podem obscurecer a compreensão espiritual daqueles que ainda não acreditam, mantendo-os na escuridão. Contudo, também há histórias que ilustram a majestade e o poder desses seres espirituais. Um exemplo notável é a ascensão de Elias ao céu em uma carruagem flamejante, conforme registrado em 2 Reis, capítulo 2, versículo 1. Este evento extraordinário representa uma intervenção direta do reino espiritual, demonstrando sua grandiosidade e magnificência. A narrativa intrigante do espírito mentiroso, como detalhada no livro de 1 Reis, capítulo 22, lança a luz sobre as múltiplas facetas e funções dos seres espirituais. Nessa história, um espírito se oferece voluntariamente para enganar o rei Acabe, transformando-se em um espírito mentiroso na boca dos profetas. Este relato exemplifica de maneira notável a complexidade das dinâmicas do mundo espiritual. Revela como até mesmo espíritos podem ser usados para cumprir propósitos divinos, mesmo que isso envolva a artimanha e o engano. Esta narrativa serve como um lembrete vívido da intrincada interação entre os reinos espiritual e físico, bem como o profundo impacto que os seres espirituais exercem na história e no destino da humanidade. Uma vez, um ministro do Evangelho compartilhou uma história que nos lembra do poder transcendental dos seres espirituais. Esta narrativa envolveu uma família que havia se mudado recentemente para uma nova casa. Na época da mudança, eles ainda não eram crentes fervorosos. Logo após se estabelecerem, uma de suas três filhas começou a contar aos pais repetidamente sobre visões perturbadoras. Ela afirmava ver figuras sombrias vagando pelos diversos cômodos da casa. Inicialmente, os pais descartaram essas afirmações, atribuindo-as à imaginação hiperativa da criança. No entanto, com o tempo, outras crianças também começaram a relatar encontros semelhantes com essas sombras sinistras. O ceticismo dos pais começou a mudar quando a mãe testemunhou pessoalmente a aparição de uma figura sombria. Ela a viu se movendo de forma deliberada, desaparecendo e reaparecendo de maneira misteriosa. Essa experiência a deixou profundamente amedrontada, a ponto de temer estar em sua própria casa. Embora nunca tenha mais visto a figura sombria, ela começou a sofrer de terríveis pesadelos e episódios de paralisia do sono. Durante certas horas da noite, ela sentia uma atmosfera pesada e opressiva ao seu redor. A mãe tentou explicar o que estava acontecendo ao marido, que permanecia cético, já que não havia experimentado nada fora do comum em sua nova casa. No entanto, sua perspectiva mudou dramaticamente quando ele também teve um encontro com a figura sombria. Esse encontro o deixou apavorado, fazendo com que os cabelos em sua nuca se arrepiassem diante da presença maligna. Diante dessa experiência assustadora, o pai voltou às suas raízes cristãs, retomando a fé que havia deixado de lado quando adulto. Ele recorreu à Bíblia, uma fonte familiar de conforto e orientação desde a juventude. Começou a ler as escrituras diariamente e, à medida que o fazia, a atividade paranormal cessou. A família não teve mais pesadelos ou episódios de paralisia do sono. E a atmosfera opressiva que pairava sobre sua casa desapareceu completamente. Essa história notável ilustra a jornada da família, que foi do ceticismo à fé. Não apenas passaram a acreditar no sobrenatural, mas também reconheceram o poder de sua fé e da Bíblia para restaurar a paz e a normalidade em suas vidas. É um testemunho do impacto profundo que os seres espirituais podem ter na trajetória humana, bem como da importância da fé como guia e proteção. A realidade é que, neste vasto mundo, muitas pessoas se deparam com fenômenos que desafiam qualquer explicação lógica. Algumas testemunham objetos se movendo em suas casas sem nenhuma causa visível. Outros relatam ouvir seus nomes, sendo chamados quando ninguém mais está presente. Como um pastor viajante, tive a oportunidade de encontrar essas pessoas e ouvir suas histórias e experiências. Alguns desses relatos são tão arrepiantes que fazem os cabelos do corpo se eriçarem. A verdade é que nossa compreensão do mundo espiritual é extremamente limitada. É um vasto domínio que vai muito além do que podemos conceber ou imaginar. O mundo espiritual é habitado por seres que existem desde antes da fundação do mundo, observando e testemunhando séculos de história humana. Isso torna seu reino e conhecimento incrivelmente vastos e profundos, indo além dos limites da compreensão humana. Eles permanecem como guardiões silenciosos das eras, observando e moldando o destino da humanidade, de maneiras que muitas vezes não conseguimos compreender completamente. À medida que navegamos por esses encontros e histórias intrigantes, é essencial abordá-los com uma mente aberta e um coração perspicaz. Embora grande parte do mundo espiritual permaneça envolto em mistério, essas experiências frequentemente nos levam a uma reflexão mais profunda sobre as forças invisíveis que podem estar operando em nossas vidas e ao nosso redor. Embora nossa compreensão do mundo espiritual seja limitada, como cristãos, é crucial buscarmos um conhecimento mais profundo por meio da Bíblia. Devemos nos envolver ativamente nas Escrituras para aprender sobre o mundo espiritual, que inclui seres como anjos, serafins, querubins, bem como demônios e espíritos malignos. Vivemos em uma época em que alguns cristãos preferem evitar reconhecer a existência de demônios, como se estivessem enterrando a cabeça na areia. No entanto, é fundamental lembrar que Jesus Cristo, a quem amamos e seguimos, pregou e reconheceu a realidade dos demônios e espíritos malignos. Ele os confrontou diretamente em seus ensinamentos e ministério. Portanto, encorajo fervorosamente meus colegas cristãos a buscar um entendimento mais profundo do mundo espiritual por meio das Sagradas Escrituras de Deus. Ao fazê-lo, podemos adquirir uma compreensão mais clara das forças espirituais em ação e nos equipar com o conhecimento necessário para navegar em nossa jornada espiritual com sabedoria e discernimento. A Bíblia oferece insights inestimáveis sobre esses assuntos e, como cristãos, é nossa responsabilidade explorá-los e compreendê-los a fim de aprofundar nossa fé e expandir nossa consciência espiritual. Afinal, ao mergulharmos nas verdades da Palavra de Deus, podemos encontrar respostas e orientações que nos ajudarão a enfrentar os desafios e mistérios do mundo espiritual com confiança e convicção. Se há um grupo de pessoas que deveria compreender profundamente o mundo espiritual são os cristãos. Precisamos abraçar o entendimento e a exploração desse reino misterioso e isso implica em mergulhar nas Escrituras Sagradas, na Santa Palavra de Deus. Infelizmente, há cristãos que, ao ouvirem falar do mundo espiritual ou do reino espiritual, fecham suas mentes automaticamente. Isso muitas vezes acontece devido à desconfiança alimentada pelos ensinamentos de grupos religiosos fanáticos e denominações que praticam rituais estranhos e incomuns. No entanto, quero encorajar todos a não ignorarem o sólido ensinamento bíblico sobre o mundo espiritual. A Bíblia nos oferece uma visão clara e incontestável de um mundo espiritual muito real. Negar a existência desse mundo é, de fato, negar a própria Bíblia. É recusar-se a aceitar a realidade do mundo espiritual e rejeitar as instruções do apóstolo Paulo em Efésios 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual nos lugares celestiais. Basta olhar ao seu redor e será evidente que há uma influência maligna real neste mundo em que vivemos. Por que mais as pessoas nesta geração chamariam o bem de mal e o mal de bem? Por que celebrariam comportamentos que Deus abomina? Por que parece que muitas pessoas perderam o senso comum? A presença do mal é inegável e Satanás, o caído, é descrito como o Deus deste mundo, exercendo sua influência sobre as mentes das pessoas. Não podemos nos dar ao luxo de ser ingênuos como cristãos. Se observarmos atentamente como o mundo se desenrola, podemos claramente identificar a presença de um espírito malévolo. Estamos cercados por ele. Não estamos apenas vivendo e convivendo com a humanidade, mas também com espíritos, algo que devemos sempre lembrar em nossa jornada cristã. No Novo Testamento, encontramos dois tipos básicos de espíritos malignos que aparecem repetidamente, os espíritos imundos e os demônios. Vamos examinar esses termos individualmente. No Novo Testamento, o termo espírito imundo é derivado da palavra grega ataros, que significa impuro em um sentido moral ou cerimonial, ou em um sentido espiritual. Essa palavra é frequentemente usada para descrever coisas que são impuras ou inadequadas para a presença de Deus. Em algumas instâncias, pode também se referir a uma influência espiritual ou inspiração. Esse termo normalmente se refere a espíritos demoníacos ou entidades que estão em oposição a Deus e a sua pureza. O termo espírito imundo aparece mais de 16 vezes na Bíblia do Novo Testamento. Esses espíritos imundos são representados como entidades malignas que se opõem aos princípios divinos e podem exercer influências negativas sobre as pessoas. Portanto, entender o significado e a natureza desses espíritos é fundamental para a nossa compreensão do mundo espiritual e da luta espiritual que enfrentamos como cristãos. No Novo Testamento, o termo frequentemente traduzido como devils, demônios, em algumas versões, na verdade, se origina de duas principais palavras gregas. Primeiro, Diabolos. Esta palavra é normalmente traduzida como o diabo em muitas Bíblias e é de onde derivamos o termo diabólico. Diabolos significa caluniador ou acusador. No Novo Testamento, frequentemente se refere especificamente a Satanás, o adversário. Segundo, Daimonion. Esta palavra é frequentemente traduzida como demônios em muitas versões modernas da Bíblia. Daimonion refere-se a espíritos malignos menores ou sobrenaturais subordinados a Satanás. Quando o Novo Testamento se refere a indivíduos possuídos por um demônio ou que têm um espírito impuro, geralmente usa esse termo. Enquanto Diabolos geralmente é singular em referência a Satanás, Daimonion é o termo mais comumente usado no contexto de possessões demoníacas. A palavra Daimonion aparece mais de 60 vezes no Novo Testamento. Portanto, no Novo Testamento há uma distinção entre o uso do termo espírito impuro por um lado e demônio por outro. Esses seres são reais e encontramos referências a eles tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Compreender essas distinções é fundamental para uma visão mais clara das forças espirituais em ação na Bíblia e na fé cristã. É evidente como essas entidades têm um efeito tangível neste mundo. Após realizar extensas pesquisas e estudos em demonologia, não consegui encontrar um único versículo na Bíblia que indique que esses seres tenham cessado suas operações neste mundo. Nenhum versículo sugere isso. Pelo contrário, minha Bíblia aponta que nos últimos dias haverá um aumento na atividade demoníaca e espiritual maligna. 1 Timóteo 4, versículo 1 O Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e a doutrinas de demônios. Portanto, a Bíblia nos alerta claramente sobre a presença contínua dessas influências malignas nos últimos dias. No entanto, é lamentável que muitas igrejas e pregadores modernos evitem abordar esse tópico. Enquanto frequentar uma igreja moderna, você pode acreditar erroneamente que os demônios não existem mais. No entanto, a Bíblia nunca afirmou isso e nunca evitou esse tópico. Há pessoas neste mundo que enfrentam impureza espiritual, espíritos malignos e demônios todos os dias de suas vidas. É crucial que os líderes religiosos abordem essa realidade e forneçam orientação espiritual e ajuda às pessoas que enfrentam essas influências negativas. Ignorar esse aspecto da vida espiritual é negar a verdade da Bíblia e deixar os fiéis vulneráveis às forças espirituais malignas que continuam a operar no mundo. Recentemente, conversei com uma senhora que estava sob um ataque demoníaco angustiante. Ela frequentava uma igreja local e decidiu compartilhar sua experiência com o pastor explicando como estava sendo atormentada por um espírito maligno. Ela descreveu como objetos se moviam em sua casa literalmente sem qualquer intervenção humana. Mencionou como portas se abriam em sua casa quando ninguém estava por perto e em algumas ocasiões sentiu-se fisicamente empurrada por uma força invisível quando estava sozinha em casa. Ela relatou até mesmo episódios em que, enquanto dormia, era puxada para fora da cama. Além disso, ela consistentemente sentia uma presença sinistra e a sensação de ser observada constantemente. No entanto, em vez de oferecer ajuda e orientação, o pastor a rejeitou naquele dia. Pode ser difícil imaginar o que uma mulher oprimida por forças demoníacas sentiu ao ser rejeitada por uma igreja quando buscava ajuda. Diante dessa situação, ela tomou uma decisão corajosa. Naquele mesmo dia, comprou uma bíblia e começou a lê-la em voz alta. À medida que ela lia a palavra de Deus, a sinistra presença que a atormentava começou a perder força. Com o tempo, as manifestações demoníacas se tornaram menos frequentes. A libertação desse espírito maligno não foi instantânea. Foi um processo. No entanto, através de sua fé e busca por conhecimento sobre Jesus, todos os eventos paranormais e demoníacos em sua vida eventualmente cessaram. Isso destaca um ponto essencial sobre os espíritos malignos. Eles não temem o nosso conhecimento ou recursos. É importante lembrar que esses são espíritos que existem há muito mais tempo do que qualquer um de nós e eles não têm medo de nós. No entanto, eles tremem diante de Jesus. Eles tremem diante de Deus Todo-Poderoso. Tiago 2, versículo 19, nos lembra disso. Você crê que há um só Deus? Faz bem. Os demônios também o creem e tremem. Isso nos mostra que a verdadeira fonte de poder sobre esses espíritos malignos está em nossa fé em Deus. É fundamental reconhecer que a possessão demoníaca não terminou com a Bíblia. Ela continua acontecendo hoje em dia. Grande parte da maldade, ilegalidade e mal que testemunhamos em nosso mundo pode ser atribuída à possessão demoníaca. Estamos vivendo em uma época saturada de demônios e seres espirituais. Nosso mundo está repleto de espíritos malignos e impuros e seu número é incalculável. Eles invadem a vida das pessoas, estão por toda a Terra e vêm exercendo influência maligna há muito tempo. No entanto, muitas pessoas não os veem e frequentemente não compartilham suas experiências por medo. Muitos indivíduos relatam encontros com espíritos malignos como ver figuras sombrias, ouvir passos inexplicáveis, enfrentar pesadelos e ter medo de dormir em suas próprias casas. Poderia contar mais histórias de pessoas que tiveram experiências similares, mas o foco principal desta mensagem é claro. Volte-se para Jesus. É Ele quem tem o poder supremo sobre esses espíritos malignos e é através de nossa fé nele que podemos encontrar força e proteção contra as influências do mal. Se você está enfrentando um ataque demoníaco, lembre-se de voltar-se para Jesus. Há poder no nome de Jesus, a vitória em seu nome, a salvação em seu nome e a esperança e plenitude em seu nome. No nome de Jesus, você encontrará libertação, autoridade, cura, paz, redenção, refúgio, luz, liberdade, força, graça, vida eterna, santificação, misericórdia, amor e proteção. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, senão o nome de Jesus. Filipenses 2, versículos 10 e 11 nos lembra que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Como cristãos, não precisamos viver com medo. Colossenses 2, versículo 15 nos mostra uma imagem poderosa. Não se trata de um Cristo passivo, mas de um Cristo triunfante que desarmou os poderes e autoridades malignas, fazendo um espetáculo público deles. É como um guerreiro vitorioso que desfila diante de seus inimigos derrotados para que todos possam ver, sinalizando uma vitória clara e inequívoca. Essa imagem da vitória de Cristo sobre esses espíritos malignos é uma vitória tão absoluta que se assemelha a uma decoração pública para que todos possam testemunhar. Não apenas essas entidades são derrotadas, mas também tremem diante de Jesus Cristo. O poder divino onipotente de Cristo é tão imenso que até esses espíritos malignos têm reverência pelo seu nome. Essa profunda reverência que eles têm por Cristo oferece aos crentes uma camada adicional de segurança. Significa que sempre que um cristão invoca o nome de Jesus não é apenas um pedido de ajuda. É um grito de guerra que ressoa com vitória e autoridade. Como Tiago 4, versículo 7, aconselha Sujeitai-vos, pois a Deus resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Isso não é apenas uma sugestão. É uma estratégia divina enraizada na própria natureza do triunfo de Cristo sobre as forças do mal. Embora vivamos em uma época saturada de demônios e espíritos malignos e embora nosso mundo esteja cheio de impureza e maldade, com uma multidão incontável deles não precisamos temer. Porque como diz 1 João 4, versículo 4, Isso significa que o Espírito Divino de Cristo que habita em cada crente é infinitamente mais poderoso do que qualquer força demoníaca, seja ela eterna ou não. Os cristãos não são meros espectadores nessa guerra espiritual. Eles são soldados capacitados e protegidos com o poder de Cristo. Em conclusão, embora a presença de demônios e espíritos malignos seja uma realidade, os cristãos têm uma realidade maior em suas vidas. O poder e a vitória incomparáveis de Jesus Cristo. Portanto, que cada crente permaneça firme, inabalável e resoluto, sabendo que em Cristo eles não têm absolutamente nada a temer. Que todos os crentes se mantenham firmes, inabaláveis e resolutos, confiantes no poder e na proteção que encontram em Cristo. E saibam que com ele não têm absolutamente nada a temer.